Música 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 30 segundos. A partir de agora, monoreia. A Ciqueira. Parabéns ao casal de vigor. E Sara, técnico de historial, tem direito a falar. Eu escolho o Diego porque eu conheço ele, conheço a Sara, faz tempo. E eu sei que ela tem que ter uma parte de terceira. Perdeu pouco no ritmo, mas sabe, precisa trabalhar bastante. O carisma dela, o Diego também está muito sorridente hoje. Mas eu sei que o meu time, com certeza que a gente vai trabalhar isso totalmente forte para bater na próxima fase. Parabéns. 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 Legenda por Sônia Ruberti